A Noite Dormia A Noite Dormia Pelo Teu olhar eu procuro Procuro Por todo o caminho Procuro Mas fico sozinho Horizontes distantes Caminhos errantes No meu caminho Passaste por mim Olhaste-me assim E o Teu olhar Ternura sem fim A Ti me prendi A Ti te perdi De mim Fugir De volta para Ti Por Ti procurei Por ruas andei Sozinho então Mas não te encontrei Alguém que passou Comigo falou E eu perguntei Por Ti meu amor Procuro Mas sem Te encontrar Procuro Sem nunca parar Por todo o lugar Por todo o lugar Pelo Teu olhar Eu procuro Procuro Por todo o caminho Procuro Mas fico sozinho Horizontes distantes Caminhos errantes Caminhos errantes No meu caminho Procuro Mas sem Te encontrar Procuro Sem nunca parar Por todo o lugar Por todo o lugar Pelo Teu olhar Eu procuro Procuro Por todo o caminho Procuro Mas fico sozinho Horizontes distantes Caminhos errantes Caminhos errantes No meu caminho Procuro Mas sem Te encontrar Procuro Sem nunca parar Por todo o lugar No Teu olhar Eu procuro 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 Por todo o caminho Procuro Mas fico sozinho Horizontes distantes Procuro Procuro Procuro